40 é meu voto novo, chegando a hora é confirmar É Brandão, homem de bem, homem do povo Brandão, 40 Sei vai ser agora, tá chegando a hora, eu vou votar É 40 e vamos votar, é Brandão e Camarão Nosso povo, sei não vai errar, no 40 vamos confirmar O Maranhão inteiro vai votar, é 40 Brandão, homem do povo, homem de bem, é 40